É, meus amigos, Ed Boon tá soltinho, soltinho nessa sexta-feira, véspera de fim de semana aí, porque ele, do nada, de supetão, trouxe mais novidades de Mortal Kombat 1 aí pra gente, revelando uma skin clássica de um personagem muito querido por nós, fãs da franquia, e também um primeiro vislumbre de Pharah, que é a próxima e última cameo também desse Kombat Pack 1. E lembrando que o Ed Boon estará na CCXP do México nesse fim de semana, e eu acho que essas informações novas aqui podem estar diretamente relacionadas com essa participação dele lá. Saudações dele, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, se você curte os nossos vídeos aqui do game, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, caminhola.net, e confiram o vídeo que publicamos mais cedo falando sobre a participação do Ed Boon na CCXP do México, e, quem sabe, alguma coisa relacionada ao Homelander também. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e dê essa moralzinha pra gente. Então vamos lá, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui. Antes da gente partir pras publicações do Ed Boon lá no Twitter, eu trouxe aqui há um tempo atrás pra vocês, essa publicação aqui, feita por um modder, né, na verdade, uns trajes que eles têm feito pra versão do PC, trazendo o Scorpion do filme de 1995. Reparem que aqui, ó, esse mod foi feito pelo Mike Montes já há um bom tempo, e o TQT há dois dias atrás, ó, publicou essa imagem em alta qualidade pra gente poder dar uma olhada aqui, ficou realmente muito da hora, e a gente ficou se perguntando se isso daqui, cara, em algum momento, poderia chegar no Mortal Kombat 1 pra nós. E o Ed Boon aproveitou essa oportunidade pra justamente confirmar isso pra gente, cara, porque, ó, deixa eu trocar a minha tela aqui pra publicação do Ed Boon, ele postou os dizeres aqui, ó, se esse tweet obtiver zero retweets e zero curtidas, prometo postar outra imagem. Olha só, ele simplesmente postou pra nós a skin clássica do filme de 1995 aí do Scorpion, que, mano, ficou bem da hora. A skin pra mim, no geral, tá bem da hora, eu curto pra caramba essa versão dela aqui, né, que remete aos jogos clássicos da franquia aí também e tal. Só teve um detalhe aqui que eu não curti tanto assim, que foi justamente o calçado aqui que o Scorpion tá utilizando, esses detalhes aqui na canela dele também e tudo mais. Mas, do joelho pra cima aqui, cara, essa skin tá sensacional, e eu mal posso esperar poder ver ela chegando no game aí, velho, porque você sabe muito bem que eu gosto pra caramba de skins, de trajes aí diferentes pros personagens, E esses clássicos aqui que eles estão trazendo pra gente tão muito da hora, eu gostei pra caramba, eu particularmente, tá, dos que eles trouxeram aí do Ultimate Mortal Kombat 3. E agora, vejam só, cara, trajes de filmes de Mortal Kombat chegando, e eu quero muito saber se eles vão trazer trajes dos filmes também pra outros personagens. Quem sabe vem do MK 2021 também, que embora seja um filme, né, muito questionável, ali tem alguns trajes bem legais que eles poderiam trazer pros bonecos também. Mas, não parou por aí, galera, porque ele trouxe ainda assim mais informações. Vocês viram aqui que ele comentou, né, se esse vídeo, ó, se esse tweet obtiver zero retweets e zero curtidos, eu falei vídeo, é imagem. Prometo postar outra imagem. E foi dito e feito, cara, na verdade, assim, né, não foi exatamente o que ele falou aqui, as trollagens da Edbun como a gente sempre conhece. E aí, ele publicou mais esta imagem, galera, mostrando quem? Farrah. E a gente pode ver, ó, que a Farrah tá montada aqui no Scorpion. A gente lembra no Mortal Kombat X que a personagem, ela ficava junto com o Thor, né, montada ali nas costas dele e tudo mais, efetuando diferentes tipos de ataques. Vamos traduzir aqui, ó. Por favor, não re-sweet, retread ou faça um vídeo no YouTube cobrindo essa imagem. Estamos tentando manter Farrah em segredo. Aquelas zoeirinhas da Edbun, né, como sempre. Ei, rapaz, o bicho tá voltando com tudo. E aí, nós temos aqui Farrah montada no Scorpion, como eu acabei de falar. Dá pra gente poder ver o íconezinho da personagem aqui. E a barrinha também, ó, de utilização do Camel, que já foi feito, né, o uso de um ataque e tudo mais. E algo que me deixou bastante curioso é justamente ela estar em cima do Scorpion, né. Porque, será que eles vão, de fato, deixar a Camel em cima do personagem principal o tempo inteiro? Ou ela utilizou um ataque aqui e acabou parando nas costas do Scorpion pra poder efetuá-lo? Ou ela simplesmente utilizou uma habilidade aqui, estacionou nas costas do personagem? E esta habilidade que ela utilizou é uma parada defensiva e não ofensiva. A gente vai ter que esperar realmente aí mais detalhes da Farrah pra gente poder entender melhor como é que ela vai funcionar. Lembrando que o Mavado chega na semana que vem pra nós e ainda vai levar mais um tempinho pra gente poder ver um pouco mais da Farrah, eu acho. No entanto, no entanto, reforçando aqui novamente, Edbun estará na Comic Con do México nesse fim de semana. Ele estará no palco Thunder pra poder comemorar ali o Mortal Kombat 1 com a comunidade. A galera do The Boys, incluindo o Anton Starr, vão estar lá também. O vídeo de mais cedo comenta exatamente sobre isso. E pra ele ter publicado essas imagens aqui, cara, quem sabe, né, quem sabe. É uma possibilidade, é uma forte possibilidade. Eles acabem trazendo pra nós um videozinho mostrando essa skin clássica aqui do Scorpion. De repente, um teaser da Farrah em ação que vai ser a Camel Fighter que vai vir com o Homelander. E um teaser do próprio Capitão Pátria aí, né, cara. Então, assim, são muitas possibilidades aí que podem rolar nesse domingão, nesse painel que o Edbun vai participar. E a Warner Play Latina, né, como eu mostrei no vídeo mais cedo também pra vocês, já deu a dica aí que nós teremos surpresas. Quem sabe o Edbun só antecipou essa parada aqui pra nós, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam aí dessa skin clássica do Scorpion, do filme de 95. Da revelação aí da primeira imagem que nós temos da Farrah dentro do game. E o que vocês esperam pra esse painel aí da Comic Con no final de semana. Vocês acham que eles vão mostrar vídeos relacionados aí a essas imagens que nós vimos? Mais sobre o Homelander também, com participação da Farrah? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.